O Marcílio é proprietário de um estabelecimento aqui na Avenida João Pinheiro há cerca de dois anos. Ele sempre via muitos cachorros de rua, passando aqui pelo local, sentindo fome e sede. E por isso decidiu instalar esse bebedouro e esse comedouro aqui na avenida. Eu já estou aqui há dois anos e observo que o pessoal vem e traz os cachorros e tem os cachorros de rua também. E um dia, no final do ano passado, eu vi um cachorrinho pelejando para subir ali e tomar água. E eu fiquei com dó, eu vim e dei água para ele. E me veio a ideia de pôr um bebedouro para os cachorros aqui de rua, não só para os de rua, quanto para o que passeia com as famílias aqui. E infelizmente eu pus três bebedouros, os três foram roubados. Aí veio a ideia de fazer esse aí, que é mais difícil de roubar e está aí até hoje. Graças a Deus o pessoal está respeitando. Ele fala sobre a importância dessa iniciativa e gostaria que fosse reproduzida por outras pessoas da cidade em outros locais. É bacana, eu acho que é bem louvável, você entendeu? Porque o animal é um ser quase como a gente, né? Sente necessidade, sente fome, sente sede, sente falta de carinho e não custa nada isso. Recentemente foi sancionada pelo governador Romeu Zema uma alteração na lei de maus tratos a animais que permite que qualquer pessoa forneça água e alimento a cachorros comunitários ou cachorros de rua em espaços públicos. Caso alguma pessoa impeça o cidadão de fornecer esses alimentos, ela poderá ser condenada por maus tratos. Essa lei, ela segura a qualquer cidadão, né? O direito de fornecer nos espaços, desde que seja espaço público, né? E na forma e quantidade adequada, né? Ao bem-estar do animal, alimento e água, né? Especialmente animais que são animais comunitários, né? O que a gente chama de animais comunitários, né? Aquele cãozinho de rua, aquele gato, né? Que vive nas ruas, né? E ela prevê, né? Essa nova lei também, ela prevê que, caso haja algum agente público ou particular que se oponha a esse tipo de conduta, o que também, infelizmente, é comum, né? Isso será caracterizado como crime de maus tratos, né? Reputo que todas as duas leis, né? Elas são uma inovação, tendo em vista que reconhecem que os animais são seres sencientes, né? Passíveis de dor, né? De sofrimento, de sentimentos, tais como dos humanos, de alegria, de tristeza, né? Então, penso que é uma inovação, né? Muito grande nesse sentido. Nós conversamos com um morador aqui de Poços, que estava fazendo uma caminhada aqui na avenida, junto com a sua cachorra. Ela parou para tomar água no bebedouro e ele falou sobre a importância de ações como essa. Tenho o costume de dar uma bota com ela no parque, no meu dia de folga. Aí, normalmente, da metade da avenida, ela já está com muita sede. Então, esse bebedouro chega aqui, ela sempre bebe, porque senão ia dificultar, ia ter que erguer ela na torneira. E o cachorro desse porte não tem como eu ficar erguendo, né? Então, o bebedouro facilita bem a vida do cachorro. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o Plantão. Artipel, a maior papilaria do sul de Minas. www.artipel.com.br